Boa tarde a todos, prazer tê-los aqui na nova edição 2019 das palestras da terceira margem. São palestras de divulgação científica, são todos bem-vindos, na página vocês têm a programação do restante do semestre, logo. É um prazer começar as palestras com o professor Tessler. Bom, o professor Leandro possui bacharelado em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Física pela Unicamp, doutorado em Física pela Universidade de Tel Aviv. Foi postdoc em Caen, palesou. É professor do FGW desde 1991. Foi coordenador executivo da Conveste desde 2002 a 2019, com atuação em ensino superior, mecanismos de acesso e ação afirmativa. Meio falhando também, mas tudo bem. Bom, queria começar agradecendo pelo convite. Eu fico muito honrado de dar esse seminário no meio acadêmico. A ideia desse seminário começou, nós temos uma atividade de divulgação científica aqui em Campinas, se chama Chopin Consciência. A gente vai tomar chopin e falar de ciência, obviamente, como o nome fala. E eu falei sobre misticismo quântico lá, acho que foi em 2018. E o pessoal gostou e a Laura me disse que tem que repetir isso para a gente. A gente tem uma série de seminários lá no IMEC, que vai ser muito legal. Então, eu comprei essa ideia. Claro que eu dei uma modificada, tornei um seminário mais adaptado a essa plateia. Nós não estamos com um copo de chopin na mão aqui, infelizmente. Mas eu vou fazer o possível para trazer para vocês ideias, para que vocês entendam o que é misticismo quântico, o que isso significa, o que pode ser feito em relação a isso. Então, eu quero começar, já que a gente está falando de misticismo quântico, fazendo um exercício quântico. Nós vamos tentar entrar em ressonância quântica. Aqui deve ter umas... Quantas pessoas tem aqui? Umas 100 pessoas, daí para mais. Então, nós vamos, por 30 segundos, nós vamos meditar. Por que é 30 segundos? Porque existe o princípio da incerteza, o ΔE, ΔT. E a gente, para garantir que a gente vai estar na mesma energia, um intervalo de 30 segundos garante isso. Então, nós vamos todos tender para o mesmo estado quântico fundamental. Nós vamos sincronizar as nossas funções de onda. De forma que a gente fique emaranhado, criando um todo que envolve tudo isso aqui. Nós vamos transformar nossas individualidades num todo. Desde que as nossas... Consiga-se emaranhar. Se a gente conseguir mais cinco minutos, eu não vou deixar vocês meditando mais cinco minutos, a gente poderia até fazer com que as nossas funções de onda entrem em fase e, no fim da apresentação, a gente vai conseguir dar um salto quântico. Então, graças à mecânica quântica, nós todos poderemos ser um único ser. Então, eu vou medir. Vou contar. Meio minuto, 30 segundos. Tentem não pensar em nada, meditar para tentar colocar as nossas funções de onda em fase. Vamos lá. Vamos lá. Passou. Passou. Vocês estão sentindo as funções de onda de vocês em fase com a dos colegas e todos unidos numa só coisa? Eu acho que não, né? Bom, esse tipo de coisa que eu fiz agora, em outras plateias, faz um sucesso total. E as pessoas realmente acreditam que elas se tornaram um só porque elas acreditam que a mecânica quântica tem poderes sobrenaturais que colocam realmente as funções de onda delas em fase. Então, daí a gente vai passar para falar um pouquinho sobre o que é misticismo quântico, afinal. Então, o misticismo quântico, eu usei muito Wikipedia aqui, já confesso, uma das minhas fontes. Ela está melhorando cada vez mais. Misticismo quântico é um conjunto de crenças ou percepção de mundo que atribui a efeitos quânticos significados muito além do seu alcance. Que é o que eu acabei de fazer. Eu fiz uma bobagem, eu só falei balela, eu usei um palavreado que a gente usa em mecânica quântica para tentar convencer vocês que ia acontecer um efeito quântico. E o importante é que, dentro dessa visão de mundo, em particular, consciência, espiritualidade, bem-estar, saúde, afetividade, misticismo, parapsicologia, tudo que é coisa esquisita, entre outros efeitos, podem ser compreendidos como fenômenos quânticos. Teve gente muito séria que propôs esse tipo de coisa, vou falar mais tarde, mas isso é uma percepção quase religiosa da ciência. E vão aparecer palavras que a gente usa em mecânica quântica. Energia, vibração, interferência, ressonância, coerência, equilíbrio, não localidade, todas essas coisas. O público leio que não entende muito bem fora de contexto e que se transformam em ferramentas para esse tipo de atitude. Então, esses são conceitos super abusados pelos místicos quânticos. Então, vou mostrar para vocês exemplos de misticismo quântico. Isso aqui tudo está aqui o início de onde eu tirei. Tem aqui no Brasil uma terapia quântica e vibracional. Tem um site que vende isso, você pode fazer terapia quântica e vibracional. Então, ela é baseada na medicina quântica e na física quântica. Isso aqui não fui eu que inventei, eu reproduzi do site. O objetivo é realizar uma intervenção no campo energético. Eu marquei as palavras-chave com padrão frequência, por meio de uma forma holística, encontrar a harmonia. A harmonia não é muito de mecânica quântica, mas traz ideias do bem para a gente. A gente tem que se tornar harmônico. Sempre tem essa coisa da harmonia através da ressonância e das vibrações. Então, o tratamento pode ser feito com essências vibracionais. Tem coisa natural, isso é importante. Ele entra em ressonância harmônica do ser. Ele transforma a consciência, cria harmonia e equilíbrio energético. Então, estão sempre coisas que a gente usa na ciência tiradas de contexto. As terapias lidam com a parte energética e vibracional do corpo humano. Quer dizer, a parte energética, até consigo entender a parte vibracional do corpo humano, a gente está vibrando. Bom, e claro que ele vai citar um personagem que vai aparecer muito ao longo desse seminário, que é o Amit Goswami. O Amit Goswami, dá a base teórica para essa terapia quântica e vibracional. Uma terapia quântica e vibracional não é suficiente se a gente está com problemas de intelecto, de inquietações psicológicas. Então, também tem uma psicologia quântica. Isso é um livro de psicologia quântica. Ele está à venda no Brasil, mas a capa é muito feiosa. Eu peguei a capa do original em inglês, é um livro que já é antigo. E olha como é que ele é apresentado. A história humana, a ciência foi influenciada pela mecânica quântica, mas não o pensamento. Então, mecânica quântica, relatividade, geometrias não euclidianas e lógica não aristotélica mudou o mundo drasticamente. Mas o pensamento ainda está preso no mundo clássico, no mundo não quântico. Então, esse livro ensina técnicas para que a gente se liberte dessas amarras clássicas e permita soltar o nosso ser quântico. Whatever it is. E aí, claro que a gente tem que chegar na medicina quântica. A medicina quântica tem um monte de páginas sobre isso. Mas eu adorei essa porque essa é uma figura carimbada. O doutor Lair Ribeiro, que dá aula de qualquer coisa alternativa. E aí ele fala... Não sei se vocês conseguem ler daí, mas o que eu gostei mais foi essa parte aqui. Os organismos... Não. O batimento de páginas é a geração de harmônicos frequenciais que ocorrem a partir da combinação de ritmos de diferentes fases, produzindo ondas prováveis. Isso deve ser muito sério. E aí, como é que a gente pode restaurar o campo vibracional ígido? O ígido foi no dicionário. Quer dizer, tem a ver com saúde. Como é que a gente pode restaurar o campo vibracional ígido dos seres humanos? E qual é a contribuição dos neutritos nesse processo? Os neutritos. Não são os neutrinos, são os neutritos. E aqui está, ele reproduz isso aqui. Então, dá para comprar esse curso de introdução à medicina quântica. Tem muito médico formado que oferece tratamento de medicina quântica na internet. Eu conheci um cara que fazia medicina quântica. Uma história legal de divulgação científica. Eu fui parar no programa do Gugu. E esse médico quântico estava lá. Imagina eu sentado ao lado do médico quântico. A conversa que deve ter rolado. Mas foi isso mesmo. Bom. E esse eu adorei. Esse eu nem botei. Nós vamos ter que abrir essa página, porque é muito bom. O co-criador milionário. É uma terapeuta quântica. Laine com dois Ns horíveis. E ela faz, ela vai dar um treinamento presencial ao vivo. E é para sintonizar a sua vibração. Você vai enriquecer se você ativar o DNA da riqueza, nos que está presente em você. Desbloquear os chakras. E daí vai. E aí você vai criar dinheiro vibrando na frequência da abundância. Eu tenho certeza que a Betina está nessa frequência. Não tenho a menor dúvida. É maravilhoso isso. Não, mas isso não é tudo. Ela vai dar um curso dia 6 de abril. Todos vocês podem fazer o curso dela. Ele está agora com valor promocional. Mas nós vamos chegar lá. Você está vibrando, está vibrando certo a frequência, não sei o quê. As 16 chaves do método Ourives, que é o método dela. Pá, 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 mindset. E ela tem uma técnica hertz. Que acerta as frequências. Que ela que criou. É maravilhoso. É maravilhoso. Técnica hertz e o entrelaçamento quântico das mais poderosas técnicas de terapia energética da atualidade. E daí vai essa quanticidade toda. Vamos chegar no que importa. Tá, tá, tá. DNA no Brasil. Técnica hertz. Power mind quântico. Milagre. Quanto custa o brinquedo? Vai custar, de barbada, 600 reais. Mas no próximo lote vai ser 700. Mas é um investimento pequeno. Lembrem da Betina. Mas eu adorei isso aqui. Esse aqui eu tive que colocar separado porque é realmente muito bom. Vamos voltar para o nosso... Mas essa da técnica hertz para o entrelaçamento quântico é maravilhosa. É uma das mais poderosas técnicas de terapia energética da atualidade. Isso vai continuar. Tem um curso de... Se vocês gostaram da terapia quântica, estão vendo o potencial nisso, vai ter um curso de formação em teoria quântica, terapia quântica. Numa faculdade que dá vários cursos de pós-graduação, não sei o quê. Aqui está a programação, não dá para ver direito, mas vocês vão aprender noções de física quântica aplicada à saúde e às bases científicas do uso das essências vibracionais. E daí vai. Tem um programa, tem uma introdução à teoria, terapia quântica, com objetivos de informar sobre as teorias quânticas aplicadas à saúde. Daí vai. Bom, e tem os palestrantes, as pessoas que vão dar esse curso. Uma delas, uma pessoa que se chama Rosângela Arndt, e no currículo dela, está ruim a projeção, mas ela está se formando, ela é doutoranda em medicina quântica numa universidade americana, que fica no Havaí. Aí eu não resisti, fui ver essa universidade. Universidade quântica, quantum university. E você pode tirar um doutorado à distância dessa universidade. Você vai ter o diploma de doutor bonitinho, desde que você se matricule, e um dos professores do amigo Goswami, outro é aquele japonês, o Enoro, não sei das quantas, que diz que se a gente pensa coisas positivas, os cristais ficam bonitos, se a gente pensa coisas negativas, e daí vai. Bom, mas existe. Você vai falar o sítio dela, da quantum university. E, claro, como a gente trabalha com educação, a gente não vai deixar de falar da pedagogia quântica. Esse é um grupo aqui da Uni Araras, e ele começa o resumo do artigo dele sobre pedagogia quântica, citando David Bohm, que é um cara importante no desenvolvimento da interpretação da mecânica quântica. Das ondas piloto, variáveis ocultas, eu vou falar um pouco sobre isso. E, claro, se a vida é quântica, como que não vai existir uma ressurreição quântica? A física quântica explica a vida depois da morte. De novo, uma citação do Amit Goswami. E, claro, com tudo isso, a gente precisa ter ativismo quântico. Então, o Amit Goswami, que eu vou falar mais sobre ele daqui a pouco, ele se apresenta como um ativista quântico. Ele tem um mundo para trazer as pessoas para o mundo quântico. É um mundo provavelmente diferente do mundo que a gente vive. Muito mais perto de nós, a gente pode comprar sal quântico. Pelo preço de um quilo de picanha, você compra dois quilos de sal quântico. E olha como ele é bom. Ele previne doenças cardíacas na produção de enzimas. Contém quantidades microscópicas de vida marinha. Não é só sal, ele tem vida. Mantém unha, cabelo, dente saudável. Mantém equilíbrio do hormônio, tiroxina e combate alguns problemas na tireoide. Vai além. Ele te ajuda a perder peso. A carência dele está associada à sensibilidade precoce. Eu acho que eles queriam dizer outra coisa. E impotência. O magnésio ajuda o crescimento das células. Previne a artéria esclerose. Regula o batimento cardíaco. Previne a diabetes. Ajuda a prevenir a osteoporose. É um tratamento eficaz para dores musculares, spasmas e câimbras. E trata a depressão. Vou passar a usar sal quântico na minha vida, porque... Bom, chega, não é? O que é a mecânica quântica? Agora a parte séria. Isso aqui é a mecânica quântica numa transparência. E eu estou partindo do princípio que vocês têm pouca familiaridade com a mecânica quântica. Então, eu vou entrar um pouco na história da mecânica quântica. O que foi? A mecânica quântica é uma teoria fundamental da física que descreve a natureza em escala atômica ou daí para baixo. Molecular, atômica e daí para baixo. Ela funciona nessa parte. E ela começa na virada do século XIX para o século XX. Esses 30 anos foram uma das coisas mais ativas da história da ciência. Em 1900, tinha um problema técnico, tecnológico. A indústria metalúrgica se desenvolvia na Alemanha. E as pessoas se deram conta que quanto mais quente estavam os fornos de metalurgia, mais a emissão deles começava com rosa pálido, ela vai ficando vermelha, laranja, amarela e depois vai ficar branca quando está realmente quente. E eles queriam usar essa cor para determinar a temperatura do forno. E, por isso, eles estavam fazendo modelamento matemático com tudo que se sabia de física na época. Que era física termodinâmica e física estatística estava começando. Essencialmente, era um processo termodinâmico. E nunca eles conseguiam ajustar uma curva teórica ao espectro que saía desses fornos. Então, se fez uma teoria, nós físicos e matemáticos e cientistas gostamos muito de inventar modelos. Nós nos dedicamos a inventar modelos para a natureza. E o modelo ideal que se fez do forno é o que a gente chama de um corpo negro. Que é um corpo que absorve toda a energia que chega nele e emite isso na forma de radiação eletromagnética. E não se conseguia. Se eu estou entre matemáticos, o problema é que se precisava fazer a integral convergir. E não tinha jeito de fazer essa integral convergir. Ela sempre estourava quando o teu limite ia para infinito. Até que um sujeito chamado Max Planck, um físico da época, teve a ideia de associar a energia com a frequência da radiação emitida. E ele achava que isso era um artifício matemático para resolver uma integral que não convergia. E quando ele escrevia que a energia é igual a uma certa constante, que a gente chama de H vezes a frequência, que é a constante de Planck, você conseguia não só fazer essa integral convergir, como você fitava muito bem os espectros que saíam dos fornos ou dos corpos negros. E você podia usar isso para descobrir a temperatura do forno. Resolveu o problema. Mas ele realmente acreditava que isso era um artifício matemático, que não tinha nada de fundamental por trás disso. Olha só, tentei e deu certo. Cinco anos depois, Albert Einstein publica um artigo que é fundamental, na história da mecânica quântica, onde ele explica o chamado efeito fotoelétrico. Efeito fotoelétrico, também não quero entrar muito em detalhes, tem algumas pessoas aqui que fizeram um laboratório de física comigo e que passaram por esse experimento, onde a gente faz com que superfícies emitam elétrons em função da frequência da luz. E o potencial que a gente precisa para arrancar esses elétrons depende da frequência da luz. Então, isso aí dá uma indicação. Einstein que se convenceu que realmente essa história do E igual a Hni, H vezes a frequência, significava que a radiação com uma determinada frequência tem uma energia associada. E aí é que realmente nasce a mecânica quântica, da interpretação do efeito fotoelétrico de 1905. Oito anos depois, aparece um resultado experimental também que foi muito importante. A gente estava querendo entender de que é feita a matéria. Tinha aquela ideia que vinha desde os gregos, dos átomos, que existem componentes fundamentais da matéria. e um neozelandês trabalhando no Canadá, fez algumas experiências, depois ele mudou para Cambridge, Rutherford, ele mostra que os átomos são formados por um núcleo muito mais denso do que o espaço que está em torno deles. A maior parte dos átomos está vazia. Você tem um núcleo muito denso e muito maçudo, cercado por um que a gente sabe que são os elétrons, que são mais leves. Então, junto a isso, e ideias ligadas ao início da mecânica quântica, e o Niels Bohr, que é um outro personagem que vai aparecer bastante nessa conversa, propõe um modelo atômico em que ele faz alguns postulados, quer dizer, tem ideias fundamentais em cima do modelo atômico que exigem que a possibilidade de órbitas, de órbitas que os elétrons têm em torno desse... Acho que está piorando. Podem ser explicadas se a gente imagina... Só pode ter certos valores, tem a ver com ondas que estariam... Então, o modelo, esse modelo de Rutherford-Boy fez muito sucesso e insinuava que os elétrons estão se criando como ondas. ao circular os núcleos mais pesados. E esse modelo atômico foi chamado de Rutherford-Boy. Vocês provavelmente estudaram isso no ensino médio. O modelo de Rutherford-Boy, a gente estuda, e é legal, porque o Bora foi o teórico e o Rutherford foi o experimental. Eles dois juntos pensaram nesse modelo, independente... Um conhecendo o resultado do outro. Em 1923 tem outro resultado muito importante, mas esse é supercurioso na história da ciência. O historiador, o De Bruy, o De Bruy, ele é um historiador, ele tinha um irmão cientista, um irmão físico. E o historiador se deu conta, bisbilhotando no que o irmão cientista estava fazendo, que você podia associar... Já tinham descoberto elétron nessa altura, que você podia associar o elétron com o comportamento ondulatório, a dualidade onda-partícula, que vem com o De Bruy. Bom, com tudo isso claro, olha como o tempo está passando. Em 1925 aparece a primeira formulação completa da mecânica quântica. Heisenberg faz a formulação matricial e, logo depois, Schrodinger, que é uma história bastante... Eu não vou contar a história toda agora. É uma história bastante curiosa como ele chegou numa equação. E é uma equação que é parecida com a equação da onda. Então, a mecânica quântica, essencialmente, está associando com o comportamento de partículas um comportamento ondulatório e vice-versa. Com ondas, ele atribui algumas propriedades de partículas. E ele escreve uma função de onda complexa, que envolve o i, o número complexo, com toda a informação sobre o sistema. Isso funciona em situações não relativísticas, essencialmente. É uma extensão de uma teoria da mecânica clássica. E, agora, ele diz o seguinte, que existe uma função de onda. Todo o sistema físico, toda a partícula, tudo que existe, tem associado a ele uma função de onda. E essa função de onda segue essa equação de Schrodinger. Mas a interpretação da função de onda só vai aparecer, vai começar a ser discutida, na verdade, entre 1925 e 1927. Quem propõe a interpretação da função de onda é Max Born, todo mundo aqui que estou mencionando ganhou o prêmio Nobel. E, em 1927, isso está sacramentado com o que a gente hoje chama do princípio da incerteza de Heisenberg. É que a gente não pode conhecer, ao mesmo tempo, o momento e a posição de nenhuma partícula. A gente nunca pode conhecer, ao mesmo tempo, duas variáveis canonicamente associadas. Isso é um limite da natureza. E, até hoje, se discute muito por que é assim. Então, tem limites intrínsecos na precisão, como a lógica pode medir, grandeza física. Então, como é que a gente interpreta a função de onda? Na medida que você começa a descrever a realidade a partir de funções de onda, é preciso, também, que a gente tenha postulados, que a gente tenha uma maneira de interpretar a natureza. E como é que a gente entende isso? O Niels Bohr estava muito preocupado com a interpretação da função. O que significa a função de onda num sistema quântico? Então, ele começou a reunir em torno dele outras pessoas que estavam envolvidas com o desenvolvimento da mecânica quântica e formou o que se chama de Escola de Copenhagen. Ele mantinha seminários como esse aqui, lá em Copenhagen, só que trazendo, para falar, as pessoas mais importantes da época. E aí, os postulados da mecânica quântica acabaram ficando, isso aqui é uma parte deles, que a função de onda psi de um sistema físico contém toda a informação desse sistema. Então, dado um sistema físico, existe uma função de onda que tem toda a informação sobre o sistema. E essa função de onda é imaginária. Então, psi é uma superposição de todos os possíveis autoestados do sistema. Primeira vez que eu vou usar alguma coisa mais específica de matemática. O teu sistema pode ter autoestados, quando você usa a algebra linear, aqui eu imagino, e esses autoestados, psi sempre é uma superposição. Quando a gente faz uma medida, ou uma interação desse sistema com o resto do universo, e daqui que nasce o misticismo quântico, o que a gente chama de uma observação ou medida, a psi assume um único autoestado. Então, antes ela era uma combinação linear de todos os possíveis autoestados. No momento que eu faço a medida, elas vão se expressar como um autoestado. Nós chamamos isso em física de o colapso da função de onda. Agora, e aí também, o módulo de psi é uma função imaginária, o módulo de psi ao quadrado corresponde à densidade de probabilidade de encontrar uma dada partícula, num dado ponto de espaço, num dado momento. E o mais importante é que psi não é o corpo material que ele está representando. Psi é uma representação matemática, uma coisa que nós inventamos para representar o sistema. Então, grande parte da baboseira que eu usei quando eu comecei, de nós nos concentrarmos e fazer as nossas funções de onda interagir, é uma bobagem, porque a função de onda não é o sistema, ela é uma representação do sistema. Então, quando um elétron difrata numa fenda, numa fenda dupla, não é que o elétron se dividiu em dois e foi, é que ele tem uma probabilidade de seguir um caminho e uma probabilidade de seguir outro caminho, que é dado pelo módulo de psi ao quadrado. E aí é que essa é a raiz que vai virar o misticismo quântico. Agora, esse assunto foi muito polêmico desde o início da mecânica quântica. Eu quero contar um pouco dessa historinha. 1927, 5º Congresso Solvete. Todo mundo já viu essa foto aqui. Essa foto tem várias curiosidades. Primeiro, tem uma concentração de QI aqui que poucas vezes nós vamos conseguir reproduzir na história da humanidade. Segundo, tem uma única mulher sentada aqui, que é a Madame Quirier. Mas está lá o Einstein, está lá o Lorenz, está lá o Ehrenfeld, esse cara aqui. O Dira, que está aqui, que vai ter um papel importante nas discussões. O Debroulli, o Niels Bohr, acho que está aqui. É impressionante. Esse foi aquele encontro que todo mundo gostaria de ter assistido, pelo menos sentado para ouvir o que os caras vão falar. E esse encontro Solvete é uma coisa muito importante. Solvete era um milionário belga, ligado à indústria química, e ele tinha muito dinheiro e ele convidava. É que ele convidou 29 pessoas para participar desse congresso. Até hoje existem os congressos Solvete. E você precisa ser convidado para participar. Não são congressos abertos. Essa fundação existe. Bom, durante esse congresso, em 1927, a Escola de Copenhagen pegando fogo, Albert Einstein não gostava da interpretação que a gente dá da função de homem. Ele achava que a mecânica quântica é uma teoria incompleta da realidade, porque ela envolve probabilidade. Não dá para a gente deterministicamente calcular o que vai acontecer com o sistema. E ele acusou lá, nas conversas, ele acusou o Niels Bohr de introduzir um misticismo incompatível com a ciência. E o Niels Bohr passou o resto da vida dele dizendo que não era bem assim, que o Weiser não entendeu direito o que significa a interpretação de Copenhagen. Ele disse que foi um mal entendido o que aconteceu. E ele disse isso num artigo depois, que não faz diferença se o observador é uma pessoa, um animal ou um equipado. Por que a coisa é complicada? Porque, segundo Einstein, o Bohr estava introduzindo um componente consciente na mecânica quântica. Quando você faz uma medida, precisa alguém para ir medir. Então, precisaria, numa interpretação, que existisse uma consciência para que a função de onda colapse. E isso, na verdade, hoje é a base do misticismo quântico. Quer dizer, a base do misticismo quântico é você achar que, para a função de onda colapsar, alguma consciência planetária, algum ser consciente, tem que interagir com o sistema. E não é isso. Poderia ser um equipamento, pode ser um animal, pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa do universo não quântico, do universo clássico. E o Dirac, que estava lá, o Dirac era um ateu radical. Eu sigo ele. Era um cara muito legal. E ele dizia que a gente deve rejeitar o uso do vocabulário religioso ou místico em ciência. Ele achava que não se deve deixar qualquer brecha para palavras que pudessem remeter à consciência ou à místia. Aliás, hoje um brasileiro ganhou o prêmio Templeton. Uma vergonha nacional. Quer dizer, cada vez piora esse país. Que é um prêmio dado para cientistas que aceitam que a religião é uma coisa importante para a humanidade. Não que não seja, mas não está dentro do nosso domínio. Bom, parei. Em 1935, aparece um artigo pelo Einstein, Einstein, Podolski e Rosen. E é muito legal isso aqui. Quando esse artigo fez 50 anos, eu fazia meu doutorado em Tel Aviv, teve uma comemoração do Techno em Haifa. O Rosen ainda estava vivo em 1985, o Rosen do paradoxo. E eles chamaram todo mundo que tinha trabalhado em cima desse material para fazer uma comemoração, uma celebração disso aqui. O que é o paradoxo de Einstein, Podolski e Rosen? Isso é a versão do David Bohm, aquele que foi citado, do paradoxo de Einstein, Podolski e Rosen. Mecânica quântica, colapso de... a função de onda tem toda a informação sobre o sistema. Então, vamos imaginar um sistema que está aqui no meio, que, por exemplo, emite dois fótons em direções opostas. Certo? Os fótons têm momento angular, estão circularmente polarizados. Então, mais a função de onda do sistema tem informação sobre todos os possíveis estados. Então, a função de onda é uma combinação linear entre o fóton girando para um lado e o fóton girando para o outro lado. Até a hora que eu medir, eu não sei qual é o estado da função de onda. Então, o que o Einstein, Podolski e Rosen dizem? Eles dizem que a mecânica quântica não é uma descrição completa da realidade. Porque, olha só, se eu medir a polarização do fóton que saiu para cá, o fóton, elétron, átomo, o que for, qualquer coisa que tenha momento angular. Se eu medir a polarização do fóton que foi para cá, eu automaticamente estou determinando a polarização do fóton que saiu para o outro lado. E essa informação tem que se propagar mais rápido do que a velocidade da luz. Então, ela viola a causalidade. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E é um paradoxo, paradoxal mesmo. Isso aí, durante muitos anos, preocupou muita gente com a interpretação de Copenhagen. Se fez várias teorias com o que se chama de variáveis ocultas, quer dizer, que era o que o Einstein defendia, ele dizia que tem uma parte de variáveis na mecânica quântica que a gente não tem acesso. Porque elas estão lá, mas por algum motivo a gente não consegue entendê-las. Isso, a coisa anda até que um matemático físico, matemático irlandês, Bell, ele escreve uma desigualdade. Ele escreveu um teorema onde ele mostra que se existirem variáveis ocultas, a taxa de correlação entre o fóton que está aqui e o fóton que está ali, ou do elétron, ou do átomo, entre a coisa que está aqui e a coisa que está lá, tem que ser menor do que um certo número. Acho que era zero. E se fez medidas experimentais, até hoje, os últimos artigos são de 2017, que eu vi sobre o assunto. Até hoje se faz medidas desse tipo de sistema, cada vez sofisticando mais para provar que realmente a interpretação de Copenhagen funciona. Ou seja, quando a gente determina a função de onda aqui, a gente automaticamente está determinando a função de onda do outro lado. Porque a mecânica quântica, a função de onda não é local, ela se espalha pelo espaço. Isso é a base do emaranhamento quântico, dos computadores quânticos, que estão na moda agora, que viraram um assunto de pesquisa. Então, é muito legal isso aqui. Uma medida, eu conheci um dos caras que fez essa medida, se chama Alan Aspect, ele visitou a Tela Viva, quando eu estava lá. E eles faziam medidas, eles queriam garantir que não era o medidor de polarização que induzia a mudança de fase. Então, eles fizeram um experimento super sofisticado, quando você emite os fótons, o sistema de polarização só fica setado, pronto para medir polarização, depois que o fóton foi emitido. Quer dizer, de forma que esse sistema não pode saber como que vai ser detetada a polarização dele. São experimentos bastante sofisticados, e hoje a gente tem certeza que o Einstein errou nisso aí. Quer dizer, que a interpretação de Copenhagen é a correta. e a base da mecânica quântica, mas, de novo, não tem muito a ver com o misto ensino. E aí, a coisa avança, e aí alguns... O Eugene Wigner, Prêmio Nobel de Física, também escreveu um artigo em 1961 sobre a questão corpo-mente, onde ele trazia, ele realmente introduziu consciência e alma. Ele diz que a alma faz parte da natureza, do universo. Então, tem que estar, a mecânica quântica tem que, de alguma forma, conversar com ela. E ele é um cara que trabalhava com teorias de medidas, e ele realmente abre a possibilidade de que o colapso da função de onda seja feito por um ser consciente, uma interação da consciência com o sistema físico. Agora, isso é em 1961, e em 1970, numa saída completamente separada da mecânica quântica, começa o movimento New Age. Todo mundo sabe o que foi o movimento New Age. Quem ouvia o George Harrison sabe disso. Esse movimento New Age foi um movimento cultural, que foi uma consequência da contracultura nos Estados Unidos, mais de 1968, essa ideia de se rever valores da sociedade, mas era um movimento com bastantes componentes místicas. Então, houve toda uma... As pessoas se voltaram para a Índia, para a China, para conhecimentos e sabedorias ancestrais, e começou a se trazer isso para a mecânica quântica também. Então, como consequência, ou como parte do movimento New Age, tinha um grupo que se reunia em Berkeley, um grupo de jovens doutorandos, que era o Fundamental Physics Groups, que começou a considerar explicitamente a possibilidade de as interpretações... Aqui foi antes das medidas do Alan Aspector, que a possibilidade de que as... Realmente, as interações que o Wigner tinha proposto façam parte do universo. E aí eles começaram a mexer com não localidade, com esse tipo de conceito, que os físicos mainstream não estavam dando muita bola. Essa época já tinham inventado o transistor, já se fazia transistor, dispositivos quânticos que a gente usa no dia a dia, atualmente, já eram uma realidade. E eles começaram a discutir com isso, e um membro do Fundamental Physics Groups era um sujeito chamado Fritjof Capra, ele já veio ao Brasil algumas vezes. E o Fritjof Capra escreveu um livro que se chamava O Tal da Física. Eu fiz graduação, eu entrei na graduação em 78, então era a época que só se falava disso, e um professor meu pediu para eu ler. Eu não conseguia chegar na metade do livro. Mas, essencialmente, o que o livro fazia era uma coisa interessante, ele tentava ligar a dualidade que a gente tem na mecânica quântica com a filosofia oriental, yin e yang, com essas coisas também nunca muito bem definidas que têm a ver com a filosofia oriental. Eu gosto muito da interpretação do Richard Dawkins para esse livro do Fritjof Capra. Ele diz, não, mecânica quântica é muito complicado, filosofia é muito complicada, então mecânica quântica e filosofia devem ser a mesma coisa. Quer dizer, é a única coisa que ele traz daí. Mas, claro, que isso tinha a ver com o zeitgeist, com o clima do tempo dos anos 70, do New Age. Mais tarde, tem um outro livro que eu nem mencionei aqui, porque se eu nem tentei ler, que se chamava de Death in Woolly Masters, também ficou famoso, saiu em 78, que é mais velho, deve lembrar, também que trazia elementos místicos para a interpretação da mecânica quântica. Isso é muito bem traduzido, vou pular alguns anos, com um sujeito que se chama Deepak Chopra, vocês devem ter ouvido falar dele. O Deepak Chopra é um indo-americano, um americano nascido na Índia, que levou a... Ele interpreta o misticismo oriental e a medicina oriental usando o conceito de mecânica quântica. Ele é um dos papas do misticismo quântico. Não só papa, como ele é milionário. Ele ganhou e ainda ganha muito dinheiro com isso. Então ele traz... E, claro, quântica é uma coisa complicada, e ele tenta traduzir isso através de conceitos da mecânica quântica. E depois, no início dos anos... Na verdade, final dos anos 90, aparece o Amit Goswami, que foi assessor de um filme que se chamava What the Bleep Do We Know? Alguns de vocês devem ter assistido a esse filme. E é um filme onde eles... É um filme... Ali eu entendi muito sobre linguagem cinematográfica, porque eles entrevistam cientistas sérios e colocam as falas deles como se estivessem suportando coisas meio místicas e paranormais envolvendo mecânica quântica. O Goswami veio ao Brasil várias vezes. Ele tem uma ligação com a Universidade da Paz, em Santa Catarina. Eu vou falar mais um pouco. Bom, está aqui. O Amit Goswami é citado em 10 entre 10 manifestações de misticismo quântico hoje em dia. Talvez o Sal não menciona ele, das que eu mostrei para vocês. Mas todo mundo menciona o Goswami. Ele foi um físico teórico, ele tem publicações, tem atividade em física, e quando ele se aposentou, ele resolveu trazer o misticismo, a mecânica quântica para o misticismo. E ele é um cara muito hábil para expor confusão conceitual como se fosse ciência. Você vê ele falando, ele usa todo esse palavreado que a gente usa em ciência para falar para o público leigo que não entende muito bem o que está acontecendo, meio que mistifica. Então, ele fala muito de experimentos, obviamente, fraudados, de telepatia, de o cachorro que sabe que o dono está chegando, por não localidade da função de onda, e o amor se transmitindo através de contato entre as pessoas. Ele faz um monte de citações para cientistas sérios. Então, ele tem todo esse arsenal de pseudociência, que a gente chama, que eu acho que é um outro assunto que ele podia falar algum dia, e que, para quem não conhece o que é ciência, é a linguagem da ciência, parece que ele está falando de coisas que ele entende muito bem. Ele se apresenta como físico teórico, importante, da Universidade de Oregon. Eu tenho um blog de divulgação científica, e eu fiz um post sobre o Amit Goswami, que se chama Picaretagem Quântica, que está no meu blog, e eu traduzi essa fala dele que eu achei ótima, que dizia que o mundo material que nos cerca não é nada, mas movimentos possíveis da consciência. Eu escolho a minha experiência a cada momento. Heisenberg disse que os átomos não são coisas, são apenas tendências, ou seja, para ele, a realidade não existe. A realidade é umas tendências, segundo Heisenberg, que é um cara importante. Então, a gente pode, com a nossa vontade, fazer com que a realidade se torne o que a gente quer. E isso está na base. Isso é uma autoajuda profunda baseada em baboseira quântica. E quase tudo que eu mostrei para vocês de misticismo quântico são variações sobre o tema. É você atribuir um poder, um superpoder, para uma teoria que você não entende muito bem mesmo, a gente entende, mas o público não entende muito bem, que é complicado e que tem consequências. Então, eu já quero começar a terminar a minha fala. Nós estamos vivendo tempos muito estranhos hoje, atualmente, e isso me preocupa muito. A gente vive numa época que tem todo o movimento negacionista da ciência. Agora, é muito compreensível que isso aconteça. Está muito claro que muita gente nega a ciência porque sim, porque a ciência tem a ver com o establishment, com o imperialismo, com o eurocientista, a ciência é branca, homofóbica, eurocêntrica, tudo de ruim que você pode imaginar. Então, passou a ter muita gente que toma como posição política abraçar posições anticientíficas. Tem muita gente, não precisa ir muito longe, aqui na Unicamp, que se trata com medicina não científica, homeopatia, por exemplo, e outros tratamentos alternativos, simplesmente para dizer que eu recuso o que a ciência está me dizendo. Eu tenho a minha interpretação do que vai acontecer. Isso fica muito mais forte, aliás, é muito curioso que com o advento de governos de esquerda no Brasil, quase tudo que a prefeitura passou a incluir tratamentos alternativos como uma negação da medicina tradicional, era um posicionamento político. Isso não é a exclusividade da esquerda. Terra planismo, hoje em dia, eu tenho certeza que muitos dos terra planistas não acreditam que a terra é plana, mas eles querem dizer que a terra é plana para não acreditar que a terra é redonda. É por aí que a coisa passa. E toda a argumentação, bom, aí tem geocentrismo que eu coloquei aqui porque um guru de um certo governo de um certo país da América Latina diz que a terra é geocêntrica, a relatividade foi uma bobagem que inventaram as palavras dele. Esculhambaram com a física para negar que a terra está parada. Então, toda a teoria da relatividade, segundo ele, que estava em teste, não era o problema da mudança de referencial, mas era um problema de negar que a terra está parada e esculhambaram com a física, com a relatividade, só para negar o fato de que a terra está parada. Pelo amor de Deus. Oi? E assim desmateu. E com isso vem a consciência quântica, quer dizer, isso tudo são posições de se tentar ficar a margem. Eu respeito muito esse tipo de posição, sério, mas também a gente tem que entender o que leva as pessoas a isso, por que isso acontece dessa forma. e hoje a gente está vivendo o que eu estou brincando, que é o império do senso comum, quer dizer, eu não estou sentindo que a terra está se mexendo, eu não estou vendo que a terra é redonda, então a terra é plana. O meu senso comum é muito mais importante do que quantos mil anos de história a gente tem, sei lá, 100 mil anos de história, 10 mil anos de história moderna, 5 mil anos, escolhe o número aí. Quer dizer, eu, o meu senso comum está na frente, a minha percepção do mundo está na frente do que a ciência, do que a civilização nos trouxe. Esses caras sempre esquecem que eles estão usando dispositivos quânticos no celular, no relógio, no rádio, na TV, na projeção, quer dizer, transistor é um dispositivo que só dá para funcionar com mecânica quântica, ele só foi inventado por causa da mecânica quântica. E a minha percepção está acima disso. E isso tem muito a ver, eu gosto muito de citar o efeito Dunning-Kruger, alguém já ouviu falar disso aqui? O Dunning e o Kruger são dois psicólogos que eles foram tratados um caso, parece piada, mas isso aconteceu, um sujeito foi assaltar um banco no interior dos Estados Unidos e ele jogou suco de limão no rosto dele. E ele chegou na buena, assim, passa grana aí, não sei o que, e pegaram o cara, o cara entrou com câmera de segurança, não sei o que, e ele realmente acreditava, como o suco de limão faz tinta invisível da que a gente brincava em química, ele achava que ele jogando suco de limão no rosto dele, o rosto dele ia ficar invisível. Isso aconteceu, isso não é piada, o cara foi preso. E aí o Dunning e o Kruger começaram a fazer estudos com estudantes e coisas, eles mostraram que quanto menos a gente sabe de alguma coisa, maior é a nossa autoconfiança. E tem essa curva do Dunning-Kruger, quer dizer, se eu sei muito pouco numa área, eu me sinto muito autoconfiante. Qualquer cara que abre o Twitter hoje em dia, o Facebook, vê essas guerras que tem, as pessoas que menos sabem sobre as coisas são as pessoas que mais se sentem autoridade na coisa, não conseguem se avaliar. É a mesma coisa, os professores já devem ter passado por isso, você conversa com estudante, como é que você foi na prova? O cara bom vai dizer, eu acho que foi mais ou menos bem. Tem muito cara ruim que vai achar que saiu super bem, quer dizer, você não consegue avaliar a sua incompetência, se você é muito incompetente. E aí tem essa curva de confiança, é sério, de confiança em função do conhecimento no campo. Quando o teu conhecimento é você acha que sabe tudo. Aí quando você passa disso aqui, você se dá conta, tem mais do que eu achava para isso. Aí chega um ponto e você diz, putz, eu nunca vou conseguir entender isso direito. E aí quando você realmente entende, começa a fazer sentido e no final da escala você diz, é complicado. Quer dizer, mas você se dá conta da complexidade. E esses caras ganharam, o Daniel Kruger ganharam o Prêmio Ignobel em 2000, porque é coisa para o Prêmio Ignobel. Mas isso aqui é o efeito do Daniel Kruger na sociedade inteira. Quer dizer, pessoas que não têm competência se sentem muito seguras. É por isso que aquela terapêutica sabe tudo de mecânica quântica, de vibração, de ressonância e daí para fora. Bom, e para terminar, acho que a pergunta que a gente tem que fazer, o que a gente pode fazer com isso? Quer dizer, eu estou muito pessimista com o que está acontecendo no Brasil e no mundo em relação a conhecimento. Acho que a gente está... Quando a secretária, que eu acho que já não vai ser, a IAC secretária executiva do Ministério da Educação, diz que o maior matemático da história foi Deus, alguma coisa está muito errada. Então, acho que a gente precisa essencialmente ocupar espaços. Na medida que a gente não interage com a sociedade, não consegue falar em uma linguagem adequada, alguém vai falar no nosso lugar. Esses caras todos são muito bons em falar uma linguagem que o cara que está no início da escala de Dunning-Krager entende. Então, mensagens para nós que vamos ser cientistas. Nós precisamos conversar com o público leigo. A gente precisa ter paciência, a gente não pode ser arrogante, a gente não pode ser o dono do saber e desprezar. Por isso que eu respeito muito as pessoas que têm essas posições anticientíficas, porque elas, muitas vezes, têm motivo para isso. Não é só ignorância. Às vezes, elas têm um motivo importante para não gostar da maneira como a gente faz as coisas. A gente precisa usar uma linguagem adequada ao público. Quantas equações vocês viram nessa minha apresentação? Nenhuma. Porque eu sei que eu estou fazendo uma apresentação para grande público. Se eu estivesse falando sobre terras raras e semicondutores no meu departamento, vocês vão estar vendo um monte de equações. Algumas. Eu não gosto muito de equações. Mas tem que ser. A gente precisa usar uma linguagem de forma que a gente seja entendido. Se a gente usa a nossa linguagem, o nosso jargão do dia a dia, as pessoas não vão entender e vão ficar mais irritadas com a gente. Vão mais cair no conto dos falsos profetas. E a gente precisa sempre respeitar os conceitos das pessoas por mais estranhos que sejam. É claro que eu não estou dizendo que vocês têm que sentar com um terraplanista e dizer para eu, cara, não é bem assim. Mas entender o que leva um cara a pensar desse jeito. Ocupar espaços. E, em particular, a mecânica quântica. É muito importante a gente entender o que é a mecânica quântica. Onde é que a mecânica está no nosso dia a dia? Eu mencionei o relógio, o celular. A própria emissão de luz branca que é um efeito quântico. Na verdade, a lâmpada fluorescente é uma emissão ultravioleta que é absorvida por um pozinho branco que tem na lâmpada e emite de novo. E, hoje em dia, a gente nem se usa mais isso. A gente está usando LEDs que é a mesma coisa, mas emissão azul ou violeta que é absorvida por um pozinho e reemitida. A mecânica quântica traz vários fenômenos incomuns que não fazem parte da nossa intuição do dia a dia. E aí, em particular, são coisas que não fazem parte da vida das pessoas. Supercondutividade, superfluideza, esses efeitos quânticos macroscópicos. Mas é importante que a gente saiba, que a gente tenha visto do que se trata para que a gente possa se comunicar e dizer olha, isso aqui é uma coisa que acontece porque no universo microscópico os sistemas se comportam de um jeito diferente do que eles se comportam no nosso dia a dia. E, acima de tudo, a gente precisa saber qual é o limite do que a gente faz. Quer dizer, mecânica quântica não se aplica à interação entre pessoas, consciências, sincronizar função de onda e coisas desse tipo. Então, se a gente tem isso claro, a gente pode passar para as pessoas. É muito comum uma atitude meio arrogante de nós cientistas de não nos darmos conta de onde é que estão os limites do que a gente faz. É muito comum a gente mesmo vender coisas para a sociedade muito além do que vai acontecer. Eu acho que tem... Eu não quero entrar em exemplos, mas tem muitos exemplos até de desenvolvimentos tecnológicos feitos aqui que a gente diz não, isso aqui vai ser solução para um monte de coisa quando a gente sabe que não é. Então, a gente acaba criando uma falsa expectativa em função de o que a gente gostaria que acontecesse. Então, divulgação científica é uma atividade importante, é muito importante que a gente consiga falar com o público e, em particular, é muito importante que a gente traga isso no domínio da mecânica quântica. Evitar que as pessoas gastem 700 reais para reprogramar o DNA delas. Isso é uma fraude infinita. Minha maior crítica para esse Amit Goswami, ele foi um físico, tudo bem, ele acredita nas coisas que ele acredita. Agora, ele sabe que ele está falando uma picaretagem, quer dizer, ele está enganando as pessoas usando a autoridade dele. Ele se apresenta como professor da Universidade de Oregon e isso é desonesto, no mínimo. O guru do nosso governo faz uma coisa muito parecida. Ele se apresenta como filósofo que tem uma formação de senso comum. Ele acha que entende as coisas, quer dizer, não sei se vocês leram, ele diz que as universidades públicas só servem para distribuir drogas, fazer suruba e ser doutrinado por marxismo-leninismo. Eu estou reclamando porque nunca me convidaram para essas surubas que os caras fazem. Sacanagem. Pô, todo mundo aí e eu fora. e nunca participei das distribuições de drogas, assim, e a doutrinação não deu muito certo comigo. Quer dizer, essas são coisas que são terríveis na relação entre as pessoas que estão se dirigindo ao público e o que a gente faz de conhecimento. Quer dizer, conhecimento é importante, é fundamental e é preciso que a gente consiga encontrar o jeito de fazer com que esse conhecimento chegue em todo mundo e não fique restrito a nós, os brilhantes e iluminados. Eu antes de terminar eu fico com o Terra Cunha, está aqui com o especialista no que eu estou falando, foi meu aluno, mas eu até fiquei meio constrangido quando eu vi ele entrando aqui, que talvez fosse ele que deveria estar falando sobre isso, mas é isso aí. Então é isso, eu quero agradecer a atenção de vocês e cada vez que vocês verem alguém atribuindo a mecânica quântica algum efeito meio maluco, pensem um pouco, isso aí está errado, isso aí não é assim e a mecânica quântica não se aplica a esse problema. Muito obrigado. Perguntas do público? Obrigada pela palestra, professor. Eu tenho, na verdade, mais uma alfinetada. Tem muitos termos que são utilizados, tipo estresse, é utilizado na medicina e é um termo que veio da engenharia e aí começa, orgânico, enfim, resiliência e muitas vezes essas áreas que não são tão exatas, medicina, psicologia, elas pegam esses termos na tentativa de explicar, enfim, as teorias das áreas delas. Não seria um pouco também, tirando esses casos de pessoas que realmente querem enganar e ganhar dinheiro com isso, também não seria um pouco arrogância da nossa parte também não entender às vezes que é isso que está acontecendo, é a utilização do termo energia ou não sei se isso é certo ou errado utilizar termos de outras áreas, mas às vezes eu já li e discutir com pessoas que o que acontece é só isso, apropriação de um termo que já existe na física de muitos anos para explicar algo da área delas. É, mas tem que tomar muito cuidado com as limitações das coisas. Tem um físico belga que se chama Alain Sokal, não sei se vocês ouviram falar do caso Sokal, o Alain Sokal publicou numa revista chamada Social Text um texto que se chamava, eu não consigo me lembrar, mas é por uma hermenêutica quântica da gravitação, não sei o que, e ele fez um texto aparentemente científico, só juntando baboseira, uma das conclusões do texto era que a realidade não existe e mandou para uma revista prestigiosa de ciências sociais pós-moderna. O pós-modernismo passa muito disso, que a realidade é uma criação cultural. E publicou, passou, e ele escreveu um livro, ele pega vários pensadores importantes pós-modernos, Lacan, umas feministas famosas que eu não consigo ler, a Júlia Cristóvara, que pegam termos de física e aplicam às ciências sociais, sempre fora de contexto e chegando a conclusões erradas. Então, sei lá, o que eles adoram é a entropia. Entropia é maravilhoso, porque tem muito cientista que não entende direito o que significa entropia, imagina para o público em geral. Então, a entropia vira um conceito. Não linearidade é outra coisa que eles adoram. Não linearidade, por exemplo, é tudo que sai de uma linha reta, porque afinal não é linear, o que é uma bobagem também. Então, tem toda uma apropriação de termos e isso aí a gente tem que tomar algum cuidado. O misticismo quântico sempre se apropria de termos da mecânica quântica, querendo ou não. Então, vibração e ressonância parece assim, a interpretação que eu faço depois de ter visto muita coisa de misticismo quântico, vocês viram só uma pequena amostra do espaço, é que eles gostam, eles acham que por algum motivo as coisas têm que estar na mesma frequência em ressonância, porque isso traz harmonia. Tá, isso é um conceito nosso, nada na mecânica quântica vai te dizer que as coisas têm frequência em harmonia, vai ser melhor o pior. O Masaru Emoto, que é o japonês, que se a gente pensa positivo, os cristais ficam bonitos, se a gente pensa negativo, é um cara que também atribui um valor humanístico a conceitos da física. e essa experiência do Masaru Emoto teve um vídeo famoso do menininho de Curitiba que reproduziu com uma planta que ele xingava e outra que não xingava e que dá certo o experimento, quer dizer, realmente a planta que ele xinga trata mal. E é um exemplo de um experimento mal feito para uma criança de seis anos e os pais explorando isso para trazer sucesso e acaba apoiando. Muita gente acredita que ele fez corretamente o experimento e realmente isso acontece. Então, é assim. Espírito crítico e conhecimento acho que é importante para ampliar justamente o vocabulário. Claro, claro. Mas tem que ter cuidado com o vocabulário mesmo. Mais perguntas? Tem algum caso desses? Ou dessas pessoas de high profile que têm ido para a esfera legal, alguém processou por charlatanismo, o cara respondeu legalmente para essas coisas? Tem casos pontuais aqui no Brasil, mas não no contexto da medicina quântica, mas em medicina de pessoas que foram tratadas por métodos alternativos, tratamento não corresponder ao que eles esperavam e eles processaram os médicos. Mas aqui no Brasil isso não funciona muito bem. Nos Estados Unidos com certeza isso aconteceu, mas é uma área muito nebulosa para você entrar legalmente. Quer dizer, o juiz não é um cientista, o cara que vai decidir. Então chega um cara explicando a harmonia da vibração, o cara vai olhar para o cara, esse que é o problema, aliás, o cara vai dar o mesmo peso para a harmonia da vibração e para uma meltoniana que você está resolvendo de um átomo. E isso é muito complicado. Oi, Leandro. Então, obrigado pela palestra. Talvez uma... Você lançou muitas tarefas para a gente pensar e eu vou pensar só uma delas, mas não porque eu acho que é a principal, a única que me ocorreu nesse curto tempo. Eu acho que tem um... O que a gente pode fazer diferente? A gente pode parar de apresentar ou evitar apresentar a ciência como um conjunto de certezas e insistir no fato que a ciência é um espaço de dúvida. Esses modelos são sempre provisórios e estão sempre... São modelos. e, portanto, não são apenas descrições aproximadas e tentativas da realidade. Então, a ciência não produz certezas. As únicas verdades que a ciência produz são contingentes e estão o tempo todo em transformação. A ciência é um método, é uma maneira de pensar sobre o mundo natural. Quando a ciência se reveste da autoridade institucional e utiliza... Isso que você chamou de arrogância, utiliza isso para ou censurar ou economizar tempo, se furtar o trabalho da divulgação científica, é dizer, deixa comigo que estou desenvolvendo aqui e vocês ficam inaturos. De certa forma, a gente se equipara a um outro campo, que é o campo da religião, onde existem verdades absolutas, onde existem descrições não questionáveis, que não é um espaço de dúvida. Talvez seja um espaço de dúvida acerca de si mesmo, numa gnose pessoal, sei lá o quê, mas não é uma dúvida acerca do modelo. Então, a gente ouve com muita frequência essa equiparação entre religião e ciência. A ciência é só mais uma religião, é a religião daqueles postulados ali, eu tenho os meus outros e uma é tão boa quanto a outra. Só que a ciência funciona ontologicamente de maneira diferente da religião. Quando a gente utiliza a autoridade institucional para, talvez, economizar certos debates que a gente preferia não ter ou que não dá para pôr no látice, de certa maneira, a gente abre esse flanco para o mysticismo, porque aí, se a ciência tem a narrativa dela, também tem a minha. O Olavo de Carvalho tem a dele e está no mesmo. Acho que aí tem um equívoco que é fácil da gente alterar no nosso discurso. Mas não é tão fácil, não. Quantos de vocês estudaram mecânica quântica? Quantas vezes vocês gastaram tempo tentando entender a interpretação da função de onda? Quantos de vocês sabiam dessa briga do Bohr com o Einstein e com detalhe? Como que isso aconteceu? Porque, quando a gente estuda, parece que a interpretação de Copenhagen sai assim, é isso. Isso não se formou assim, foi um debate, foi uma maneira até muito desagradável. Você vê que o Bohr viveu a vida toda amargurado com a acusação que o Einstein fez. Dois caras geniais. Agora, isso é muito verdade e eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado porque a instituição conhecimento universitário se tornou uma instituição importante na nossa sociedade. Então, muitas vezes esse tipo de argumentação vem buscar apoio na universidade. Você viu que o terapia quântica é dado num curso, tem a universidade quântica, quer dizer, a autoridade da universidade é percebida pela população como alguma coisa intocável, quase. E isso é uma coisa que nós, só nós, podemos mexer. Agora, você tem que ter paciência de se dedicar a conversar com a sociedade. Fomos nós que construímos. Claro, e é uma autocrítica muito importante porque a gente precisa gastar energia e tempo em dialogar com a sociedade. Eu atendo imprensa corriqueiramente na minha sala, me ligam para dar opinião sobre coisas e eu descobri que eu sou das poucas pessoas da universidade que faz isso, que responde para a imprensa. Eu apareço muito em Folha de São Paulo, no Estadão, porque os caras sabem que se me ligarem. Eu vou parar o que eu estou fazendo em algum momento para conversar, dar opinião. às vezes eu falo para eles, olha, não publica isso aí, não devia ter falado, mas, quer dizer, eu crio uma relação de confiança com ele porque eu acho que é muito importante que a universidade converse com a sociedade. O Amit Goswami, quando vem para a televisão e fala as bobagens dele, nunca tem alguém que consiga parar e dizer, olha, isso aí não é bem assim, tem outro lado da coisa. Porque aí acaba passando, quer dizer, o público leigo não consegue distinguir a diferença entre conhecimento construído e chutação. E claro que isso tem muito a ver com a nossa atitude. Você tem toda a razão e é uma coisa que sempre me preocupou, quer dizer, não sempre, mas há muitos anos eu venho me preocupando com isso, com conversar com a sociedade. É uma coisa que, aqui no Brasil, parece que a universidade, a gente sempre fala, a universidade pública é um patrimônio do brasileiro. É fácil convencer o cara que está batendo inchada que nós somos, que é importante que a gente esteja aqui, que a gente esteja pensando. Por quê? O que a gente fez de importante para a sociedade? Isso aqui, nós estamos vivendo tempos muito estranhos e isso é uma coisa que se a gente não entrar nisso, a gente vai ter problemas no futuro, eu acho. Vai? É. Vai ter, por enquanto está tudo bem, até agora, fora os atrasos de dinheiro da Capes aí. Mais perguntas? Então, agradecemos novamente. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. 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 Obrigado.